Também não se podem desconsiderar as críticas, o Listofre tocou nisso agora, as críticas em vozes mais ou menos nítidas e intensas de que o Poder Judiciário estaria se ocupando de atribuições próprias dos canais de legítima expressão da vontade popular, reservada apenas aos poderes integrados por mandatários eleitos. Nós não somos juízes eleitos, Brasil não tem governo de juízes e é por isso, e aqui foi mencionado pelo Ministro Gestópolis, que se afirma e se critica com vozes intensas o denominado ativismo judicial. É mais ou menos uma pergunta simples, quem somos nós? Qual é o grau do nosso conhecimento enciclopédico? Saber direito é difícil, são milhões de dispositivos, são 14 mil leis com alíneas, milhões, se sobretudo já é uma grande vantagem para o Judiciário. E quando se acusa o Judiciário de se introjetar na seada dos demais poderes, isso para o Judiciário é uma preocupação cara e muito expressiva. Nós assistimos cotidianamente o Poder Judiciário ser instado a decidir questões para as quais não dispõe de capacidade institucional. Eu fui anotando aqui o que os nominentes padres foram contribuindo ao assentar que não há, que são outros órgãos que devem fixar essa gramatura e essa gramagem. Em consequência, o que ocorre? O sistema, o Poder Judiciário é instado, as instâncias próprias não resolvem os problemas e o preço social é pago pelo Judiciário. Por quê? Porque nós não somos juízes eleitos, nós não devemos satisfação a eleitor. Então, manda para o Poder Judiciário. Aí, inicia-se o uso imoderado das ações constitucionais e o Supremo Tribunal Federal, o que é importante, porque precisa da legislação democrática das suas decisões, passa a não gozar de confiança legítima da sociedade. E eu sempre digo, nós não temos de fazer pesquisa de opinião pública. Não, nós temos que aferir o sentimento constitucional do povo. Quanto mais as nossas decisões se aproximam do sentimento, não é opinião passageira, do sentimento constitucional do povo, mais efetividade terão as nossas decisões e as direções que as nossas soluções indicam. Essa prática, anoto aqui, tem exposto o Poder Judiciário, em especial o Supremo Tribunal Federal, a um protagonismo deletério, corroendo a credibilidade dos tribunais quando decidem questões permeadas por desacordos morais que deveriam ser decididas na arena política. É lá que tem que ser decidido. É lá que tem que pagar o preço social. Não é que nós tenhamos receio. Não, mas nós temos de ter deferência, porque num Estado democrático, a instância maior é o Parlamento. No Estado democrático, a instância maior é o Parlamento.